Eu sinto que você teve muita mente aberta, mente solta, pra gravar o Grinch. Eu acho que o Grinch, ele teve um amor especial, alguma coisa que é fora do comum aquele Grinch seu. Por que que o Grinch é fora do comum, gente? Porque eu tive um supervisor americano que veio pro Brasil, que era muito gente boa e ele deixou tudo solto. E ele falava assim, ele aprendeu essa frase, esse meme, ele falou Ah, tô pagando, pode fazer meu tempo, o que quiser. Ele falava pra mim assim, tô pagando, aí ele abriu o notebook dele, Ei, vem ver mulher que tem biquíni. Eu falei, não, cara, não, 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 não faça isso. Não, mulher bonita. Eu falei, é sério, mas agora, quando, não, ó, o Grinch é bonito também. Ele era um pouquinho demais, mas assim, era muito genial, cara. E ele me deixou totalmente solto e eu pude fazer o Grinch com 25 horas de gravação, por vários dias. Geralmente leva quanto tempo um filme, assim? O Grinch, assim, o número de horas dele daria 8 horas. Eu fiz 25, foi bastante tempo. Mas assim, é... Se não tivesse essa coisa solta, não ia dar certo. Agora, olha o perigo. Quando você faz uma coisa muito solta, muito espontânea, muito largada, pode ficar uma porcaria também, não é? Então assim, eu no limite da porcaria. Se você deixar solto, você deixa o carro solto, você pode bater. Mas se você soltar, relaxar, então você vai dirigir super bem. É o... Na zona do crepúsculo ali, entendeu?